Fala meu povo, Superfast na área, começando mais um vídeo de tudo bem com vocês, espero que vocês estejam bem, também estou bem, eu sou o Igor e hoje rapaziada é dia de teste hein velho, tamo aqui com esse ficaço, ó, eu já testei essa espuma limpadora aqui da Luxcar no banco do Ford Ka que é um banco de tecido e funcionou, limpou bem, cara, eu espero que isso aqui seja muito bom para o couro, é, eu estou com algumas manchinhas aqui no couro desse carro, que eu vou até mostrar para vocês, ó, isso aqui é sujeira, eu estou achando ele muito brilhoso, sabe, a gente sabe que couro quando está brilhoso significa que ele está sujo, né, então assim, eu vou aplicar isso aí hoje, o que que eu vou usar para aplicar? Pincelzinho para vir aqui esfregando os cantinhos, né, e beleza, esfregar as linhas e tal, outra coisa, dois panos, um pano eu vou tirar o excesso e outro pano eu vou vir, tipo lustrando, o que não é lustrando, né, é, galera, essa espuma, ela já tem a função de limpar e hidratar pelo que eu li aqui, parece que você não precisa fazer aí uma hidratação depois dela, né, então é isso, vamos fazer o teste aí, vamos ver o que que vai dar, já se inscreva no canal, tem dois vídeos por dia, cara, é, uma coisa que eu percebi é que tem que balançar bem mesmo para ela fazer bastante espuma, porque eu tinha, das outras vezes eu não balancei tão bem, eu gosto de balançar até de cabeça para baixo para descer o produto mesmo, sabe, da outra vez eu não balancei tão bem e não ficou tão bom assim de espuma, porque o que faz a mágica acontecer é a espuma, né, então tem que, tem que mexer bem mesmo, acho que já tá bom, então vamos lá, vamos ver, aí ó, agora, tá vendo, e o cheiro, hein, o cheiro é bom, ó, jogar bem aqui, é sem dó, viu galera, é sem dó, isso aqui não estraga nada não, ó, E aí, pegar mais aqui em cima, bom, agora, pegar o pincelzinho e vim, né, pincelando aqui, então, ó, Será que vai ficar bom? Tem que deixar alguns segundinhos aí, agindo, enquanto a gente deixa aí uns segundinhos agindo, a gente vai esfregando aqui, não é não? Ó, passar aqui naquela sujeirinha que tava aqui, ele evapora muito rápido, porque ele, ele, ele tem essa evaporação rápida, Pra não, justamente, pra não molhar o banco, né, acho que já tá bom, é, até que não saiu sujeira não, achei que ia sair, Passar o pano aqui pra tirar o excesso, ó, Esse aqui vai tirar o excesso, Agora, vamos passar esse aqui, pra dar o toque final, né, Hum, mas já tá bem mais fosquinho, velho, Nossa, já, Já tá bem mais fosquinho, olha isso, Nossa, que diferença, Nossa, Galera, olha isso, Olha lá, sujeira ali saiu toda, 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 Cara, O banco ficou fosquinho de novo, olha isso, Não tá brilhando mais, ó, Nossa, Show de bola, Vou jogar ali no banco do motorista agora, Ah, não, Antes de jogar no banco do motorista, Eu vou jogar aqui no, Aqui, ó, Isso aqui é uma coisa que suja demais, Dá conta, Ó, Isso aqui, Vocês sabiam que é uma das partes do carro que mais suja é essa, Esse apoiozinho de braço aqui, Ó, Porque se você for parar pra pensar, Todo lugar que você vai, essas coisas, Você fica com o cotovelo apoiado em mesa, essas coisas, né, E você vai e apoia ele aqui também, Olha só, já saiu até um pouquinho mais escuro, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Tá vendo? Aqui, ó, Espingou um pouquinho aqui, Ó, Tirar o excesso, Nossa, acho que eu deixei pouco tempo, hein, Tinha que ter deixado mais tempo, Agora, Nossa, Olha só que top, véi, Fosquinha de novo, olha, Secar aqui, Aí, galera, Olha isso, Galera, o negócio é bom, viu, O negócio é bom, Tô falando que seja de verdade, galera, Não é lero lero, não, Se vocês não quiserem comprar, não precisa, não, Mas eu tô usando aqui, gostei, velho, Gostei, Vamos lá pro, Pingou aqui, peraí, Vamos lá pro banco do motorista agora, Civicás tá aí, Até hoje a rodinha tá aqui, velho, Vamos dar um jeito nessa roda hoje também, Hoje eu vou tirar o dia pra mexer no Civicão, Cuidando já da parte interna aqui, Mais tarde eu vou fazer, Vou mudar essas rodas de novo, Já tá ali, Enfim, Vocês vão ver o que que eu vou fazer com essas rodas depois, Ó, Cara, Eu vou passar primeiro aqui nesse courinho, Que eu nem sei se pode, Olha só, Ó, É vlog, galera, Tamo fazendo tudo aqui ao vivo, hein, Vamos ver o que, Não sei se vai dar, Ó, Tá vendo que tá brilhando? Olha o tanto que isso aqui tá brilhando, velho, Deixa eu tentar, Cara, É porque a câmera, Ela, Ela não, Não pega assim, Deixa eu tentar iluminar aqui, Pra vocês verem o tanto que isso aqui tá brilhando, Porque aqui a gente põe a mão, né, Ó, Não, Não vai dar pra, Mas tá brilhando, galera, Essa aqui tá brilhando, Aqui, ó, Essa parte, Aqui até que não, Mas aqui, ó, Onde que a gente põe a mão, Tá brilhando demais, 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 Vou jogar aqui, Vou jogar, E vou esfregar, Vou jogar e vou esfregar, Passar nesse cantinho aqui também, Ó, E eu não botava fé que essas espumas, Resolviam alguma coisa, Cara, E o negócio é bom mesmo, Cara, É uma mão na roda, Ó, Agora eu vou falar com certeza a verdade, Eu gostei mais do resultado no banco de couro, Do que no banco de tecido, Não que não limpou no banco de tecido, Limpou, Mas eu tô falando assim, Ficou com uma aparência de banco novo, Ficou fosquinho, Fosquinho, Fosquinho o banco de couro, É incrível, Realmente parece que foi um profissional que fez o serviço, Entendeu? Ó, O Ford Ka, Vocês lembram que tinha uma manchinha lá que não saiu e tal? O banco de couro saiu tudo, Né? Beleza, Agora, Vamos pegar esse pano aqui, Tirar o excesso, Esse aqui não é couro não, Viu galera? Esse aqui é tipo um, Um corinho, Um couro sintético, Então, Vamos ver se vai dar uma melhorada pelo menos, Vamos ver, O que que vai dar, Vamos ver, É, Deu uma melhoradinha de leve, Mas tá brilhando um pouquinho ainda, Ó, Mas deu uma, Enfim, Deu uma leve melhorada, Não foi tão bom igual eu achei que ia ser não, O daqui do banco de dentro foi melhor, Vamos lá, Ó, O banco do motorista, Não, Isso aqui tem como vocês viram o tanto que ele tá brilhando, Não tem? Ó, Olha aqui, Aqui assim ó, Olha o tanto que tá brilhando, É o banco que mais usa, Né? Ó, Olha isso aqui, Ó, Aqui assim ó, Dá pra fitar um ovo aqui, Tá vendo? Ó, Olha só, Tá até refletindo, Vocês tão vendo o reflexo? Ó, Tá muito, Muito, Muito engordurado esse banco aqui, Vamos ver, Vamos ver, Vamos ver, Vamos ver, Tá bom, Aqui, Passar aqui, Passar aqui, Ó, Beleza, Agora esse aqui, Pra tirar o excesso de produto, Cara, Olha isso, Olha isso, Será que tava sujo? Nossa senhora, Será que tava sujo ou não? Esse aqui tava sujo demais, Galera, Devia ter começado, Ai, Nossa senhora, Devia ter começado por esse aqui, Olha isso, Olha o que o pano ficou sujo, Olha, Bora, Esse aqui, Pra dar o toque final, E o cheirinho, Hum, Que cheirinho bom, Que tem esse negócio, Cara, Melhorou, Consideravelmente, Viu, Ó, Vamos fazer aquele testezinho, Cadê o negócio, Aqui, Ó, Vamos fazer aqui, Ó, Ó, Tá vendo, Um pouquinho ainda, Né, Eu poderia jogar mais um pouquinho, Esse aqui, Não tirou, 100% do brilho que ele tava, Porque, Tava muito brilhoso, Né, E o produto, Acabou também, Ó, Acabou também, Agora só tem, É, Esse aqui é gás, Tá vendo, Ó, Não é espuma mais, Mas mesmo assim, Eu vou jogar, Vamos jogar aqui de novo, Ó, Acabou, Deu pra usar em dois carros, Acabou, Agora acabou mesmo, Charger um pouco, Deixa eu esfregar mais um pouquinho, Charger aí, Daqui a pouco eu venho passando, O pano, Aqui atrás, Galera, Usa muito pouco, Cara, Meus carros, Eu falo que eu, Eu posso comprar uma Lamborghini, Tranquilo, Não vai ter problema não, Que praticamente, Ninguém senta aqui atrás, Olha só, Olha essa costura, Tá vendo, Olha, Ó, Parece que nunca usou, Né, Realmente, Poucas pessoas, Usam, A parte de trás aqui, Dos meus carros, Né, Muito pouca gente, Que senta aqui, Meus amigos, A maioria tem carro, Né, E, Então, Acaba que, Realmente, Dificilmente, Alguém vai usar, Aí, Ó, Beleza, Ó, Galera, Eu vou falar, Melhorou, Pui, Melhorou 70%, 70%, Mais ou menos, O que melhorou, Ó, Melhorou bem, Tá vendo, Melhorou bem, Mas, Não resolveu 100%, Aqui, Aqui, Principalmente, Que aqui, Deu pouco produto, Mas, Aqui, Ó, Olha só, Aqui, Já ficou bem melhor, Ó, Tá vendo, Então, Assim, Cara, Isso aqui, Pra ter em casa, É uma delícia, Por quê? Caiu alguma coisa no banco, Você joga lá e limpa, Na hora, É, É bem prático, Vocês viram, Aplicou, Rapidinho, Você já vai tirar, E pá, Ai, Caceta, Deixa a chave cair aqui, Véi, Então, É isso aí, Galera, Vocês viram o resultado, Né, Não faz, Assim, Não deixou o banco, O que tava meia, Boca, Pouco sujo, Ficou praticamente 100%, Agora, O que tava muito sujo, Ele, Ele limpou, Mas não ficou aquela coisa, Uau, Mas esse aqui ficou da hora, Esse aqui, Ó, Fosquinho, Fosquinho, Né, Então, É isso aí, Vou deixar o link, Da Luxcar, Aí, Na descrição do vídeo, Se você quiser comprar lá, Você dá uma força aí, Que ajuda bastante o canal, Enfim, Eu gostei, Eu gosto do cheiro disso aqui, É um cheiro muito da hora, Deixa nos comentários, O que você acha, Se você limpa o seu, De forma caseira, Se você usa também, E é isso aí, Inscreva-se no canal, Tem dois vídeos por dia, Vídeo novo todos os dias, E eu espero vocês aqui, Para o próximo vídeo, Fechou? Até daqui a pouco, Até o próximo vídeo, Valeu, É nosso,